E eu tenho a honra e a felicidade de ter o Roberto, que nem eu tinha conhecido, e estar aqui na nossa casa. Que prazer, Roberto, cumprimentar você. Você, eu acho que é um dos poucos brasileiros que acreditam ainda nesse país. Porque muitas pessoas já desistiram de acreditar. E poucos estão acreditando, e você é um deles que está aqui lutando ainda, levando a notícia certa, na hora certa, para a pessoa certa. E quem quiser ouvir a sua verdade, quem não quiser, fique na sua. Você está fazendo a coisa que você acredita. E quando a gente acredita, ninguém pode meter a cara. O que acredito sou eu. Eu que acredito nessa história. Obrigado.